Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje um vídeo patrocinado pela GVGmon e eu vou ensinar vocês a como remover essa marquinha aqui de ativação do Windows, tá? E eu deixo claro, pessoal, que essa é a melhor maneira que vocês podem ajudar esse canal aqui a se manter ativo, tá? É comprando chaves do Windows 10 ou Windows 11 e também chaves do Office, que eu vou mostrar pra vocês. O site deles está com uma promoção, mas vai ter o nosso cupomzinho especial aqui, cara, o cupom chamado PAPA, onde vocês vão ter 25% de desconto. Vou mostrar alguns detalhes aqui pra vocês, é um vídeo rápido. Muito obrigado por vocês aí que vão olhar esse vídeo, vão deixar o like e, obviamente, vão comprar aqui nos links da descrição, tá? Eu preciso comentar uma coisa pra vocês, que toda vez que eu faço algum vídeo falando aqui da GVGmon pra que o pessoal comprar a licença de Windows aí pra usar na sua residência, usar aí na sua casa, muitas pessoas falam assim, mas André, eu baixo aqui uma versão craqueada, André, eu baixo aqui um ativador na internet. E, galera, isso tem uma série de complicações, tá, cara? Quase todos esses ativadores que tem na internet hoje, que você dá dois cliques, pisca uma telinha ali e some essa marquinha aqui. Essa marquinha que tá aqui, ó, ela some magicamente, não é mesmo? Muitos desses ativadores, pra não dizer todos eles, né, eles têm ali, eles abrem as portas, eles colocam o vírus no teu computador, eles pegam os teus cartões de crédito ou, muito pior, roubam os seus bitcoins e depois, vai chamar quem? Vai chamar o Chapolin Colorado? Não, não vai. Então, olha só, eu recomendo muito vocês comprarem aqui chaves de Windows, tá? Já vou mostrar pra vocês as melhores ofertas, vou mostrar algumas delas, mas eu vou mostrar quais delas que são as mais interessantes que eu julguei aqui pra vocês. E nós temos um problema nesse exato momento no Brasil, estou gravando esse vídeo, o dólar tá batendo 5,40. Será que o dólar vai a 5,50? 5,60? Será que vai a 6 reais? Eu não sei. O que eu tenho certeza é que vocês poderiam comprar agora uma chave de Windows ou agora uma chave de Office e não esperar o dólar subir, porque todos esses valores são, obviamente, ligados ao dólar, tá? Antes de ver as promoções da GVG Mall, cara, vamos só dar uma olhadinha aqui o valor que tá em comparação com o Windows 11 Pro diretamente no site da Microsoft, tá? E é só um download, tá? Eles te mandam uma aqui por e-mail também, é só um download, tá? Não tem nada de mais. Só pra vocês entenderem, 1.599, tá? Você que tá na sua casa, você que tá usando aí na sua casa o Windows, você não precisa gastar 1.599. Vamos ver quanto é que você vai gastar comprando aí na GVG Mall. Eu vou mostrar pra vocês aqui, então, algumas das promoções, tá? Eu acho que os melhores produtos, eu quero já falar dos melhores produtos que são, na minha opinião, que é aqui o Windows 11 Pro, tá? Essa versão do Windows 11 Pro, ela tá saindo R$165,00 com o cupom PAPA, PAPA, com o cupom PAPA você vai conseguir comprar ali por R$114,00, tá? E, obviamente, nós temos aqui o Windows 10 também, nós temos aqui ele com o cupom PAPA, ele tá saindo por R$85,00, foi isso produção? R$85,00 aqui o Windows 10, tá? André, qual dos dois? André, não tem muita lógica. Por que eu vou comprar o Windows 11 e pagar um pouco mais caro, se eu posso comprar o Windows 10 e fazer upgrade para o Windows 11? E sim, você pode comprar uma chave do Windows 10, instalar na sua máquina e depois fazer o upgrade grátis para o Windows 11, sem ter que comprar uma licença do Windows 11, tá? Mas, obviamente, você tem que instalar o 10, fazer os updates ali e aí fazer o upgrade. Se você quiser ter este atalho de fazer aqui a compra diretamente do Windows 11, você vai poder comprar e já instalar diretamente o Windows 11. Eu não vou mentir para vocês, eu nunca usei o Windows 11. E se vocês deixarem o like, deixarem o comentário aqui embaixo, eu vou fazer um tutorial baixando o Windows 11, instalando o Windows 11, fazendo os updates do Windows 11 e também ativando o Windows 11 diretamente com o apoio da GVGMOL. Então, deixa o teu like, deixa o comentário que eu vou fazer um tutorial completíssimo desde como tu fazer a instalação do Windows 11 do começo até o fim, tá? Eu tenho que falar mais algumas coisas aqui para vocês, né? André, vamos ver aqui, o que mais tu tem aí de promoções, tá? Eu vou botar algumas promoções na tela. Nós temos ali o Windows 11 Pro, que eu já mostrei para vocês. Ele sai de R$165,00 por R$124,00. O Windows 10 Pro sai de R$114,00 com cupom PAPA, vai para R$85,00. Tem o Windows 10 Home de R$104,00 por R$78,00. E o Windows 11 Home de R$149,00 por R$111,00, tá? Se você quiser comprar as licenças do Office, tá? Tem duas opções aqui para vocês. A primeira delas é o Office 2016 Pro de R$194,00 por R$145,00 e o Office 2019 Pro de R$340,00 por R$255,00, tá? Então, todos os produtos ali com 25% de desconto utilizando o cupom PAPA, tá? Vale lembrar, cara, essas chaves de Windows que vocês forem comprar aqui, vocês podem logar, né? Cria tua conta no Microsoft, loga na tua conta no Microsoft e tudo mais. Ativa o teu Windows aí na tua casa, vai funcionar perfeitamente, tá? Eu recomendo esses Windows para quem quer ativar eles na sua residência, na sua casa. Se você for uma empresa, é um pouco mais complicado. Eu sei porque nos, sei lá, 14, 15 anos de empresa, eu gostei algumas dezenas de milhares de reais comprando chaves do Windows, tá? Porque a Associação Brasileira do Software, eles vêm atrás das empresas, eles mandam e-mail, tem que mandar um monte, tem que mandar as notas fiscais de compra, tem que mandar um monte de comprovações que tu comprou esses Windows. E como a GVG Mall não é uma empresa brasileira, então não vai existir nota fiscal. O que eu recomendo para vocês é, se você é uma pessoa física, quer utilizar aí na sua casa, compre, vai ativar ali, não vai ter nenhum tipo de problema, vai ficar vinculado o teu e-mail. A GVG Mall, lá no cantinho da tela da GVG Mall, aqui no cantinho direito, que infelizmente está minha cabeça em cima, deixa eu tirar, né? Aqui nesse canto, até está cortando aqui, um pouquinho mais para o lado direito, tá? Tem um Let's Talk, né? Vamos conversar que qualquer tipo de problema, qualquer tipo de suporte que vocês precisarem, eles vão estar ali para ajudar vocês, tá? Mas André, comprei a licença, o que que eu faço? Galera, vocês compraram a licença, basta vocês entrarem ali em meus pedidos, tá? Vocês vão, como qualquer outro site da internet, você vai entrar aqui em meus pedidos, tá? Vocês vão ver aqui, ó, ver as chaves do produto, tá? E vai puxar aqui para vocês a chave do seu Windows, tá? Você simplesmente copia isso aqui, tá? Você vai aqui no menu iniciar, escreve ali SLUI, né? Conforme está escrito aí na tela, vai puxar aquela telinha do Windows ali, você cola, dá um ativar, espera 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, seu Windows está ativado, está funcionando e você não vai ter mais nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? Se tu tiver qualquer dúvida em relação a compras desses Windows, a compra desses offices, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? E deixa claro, galera, essa é disparadamente a melhor maneira de vocês ajudarem aqui o canal, tá? É comprar as chaves do Windows 10, Windows 11 ou do Office através dos meus links e utilizar o cupom PAPA, tá? Isso me ajuda demais, vocês não têm noção o quanto isso está me ajudando. E eu vou deixar o spoiler só para quem olhou esse vídeo até o último minuto. Esse é o último vídeo que eu estou gravando neste cenário. Estou indo para uma outra localidade, tá? Então vejo vocês num futuro próximo, em outro cenário. E muito obrigado a vocês que olharam o vídeo até o final, pegaram todo esse jabá aqui, cara, porque esse jabá realmente ajuda demais. Vocês não têm noção o quanto esse jabá aqui ajuda o nosso trabalho a manter o nosso canal funcionando, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que estão comprando as chaves do Windows e do Office. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Quer ver o tutorial de instalação ou do Windows 10 ou do Windows 11? Comenta aqui embaixo que eu gravo e faço isso tudo para vocês, tá? Muito obrigado, GVGmon, por apoiar aqui o trabalho há tanto tempo. Eu já trabalho com o GVGmon nos meus outros canais e apoiando aqui o nosso canal também ajuda demais, galera. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a GVGmon, eu vou indo nessa e até mais.